Eu falei com o Marcos Presa, se foi por isso no release mesmo? Seca? Ficou um pouco estranho. Ele falou assim, você me falou, tá bom, sincero, vamos lá. O que foi? Foi logo depois do... Claro, em um momento você estava divulgando na varanda, né? Você talvez já estava pensando num próximo trabalho, mas não fluía isso? Nem estava pensando num próximo trabalho, eu estava curtindo a Coruja e o Coração, né? Estava curtindo ele, aproveitando e nem me... Ah, quando a gente... Não sei como é, porque com certeza cada compositor é diferente, mas quando eu faço um disco, eu namoro esse disco um tempão até gastar, e aí depois que vem as ideias para um ou outro, ou composições. E no meu caso, eu gastei o segundo e não me veio nada, entendeu? Por isso que eu falei, tô seca. Mas também, depois de dois discos falando de amor e contando as minhas próprias histórias, eu estava, gente, não me aguento mais, vou ter que mentir, ou eu vou ter que contar histórias de outra pessoa, ou eu vou ter que... Eu não sei o que falar. Então, foi um caos mesmo, foi uma coisa na minha vida que realmente eu conversei com algumas pessoas, inclusive, sobre isso mesmo. Eu lembro quando um dia eu encontrei o Ale e o Sef, que me ajudou muito no primeiro disco, e eu falei, Ale, não sei mais, o que eu vou falar? De amor? De novo? Tipo, putz, que saco, já nem... Que saco, vou ficar falando de amor, entendeu? Eu não tô... Enfim, aí ele, ah, por que você não fala... Sei lá, você é uma observadora tão boa, por que você não fala sobre o cotidiano das pessoas, então, andando na cidade, você não sai para andar... Eu, ah, enfim, é uma boa ideia, vou anotar aqui, mas não está vindo nada mesmo. Então, eu estava perdida, assim, e aí, uma das pessoas que eu falei, essa mesma história de não sei que estou confusa, não me vem nada, não sei o que lá, foi o David Bunny, entendeu? Que quando, outubro do ano passado, eu sem ideia nenhuma, sem nada, a Naná, que é uma artista, que é a minha baterista, Naná Resine, e é uma artista do Rosa Flamingo, a gente também vende o show, eu surpreensou o disco dela, ela foi gravar em Chicago, num estúdio analógico do Steve Albini, um cara fodão, assim. E aí, eu falei, aí, quer saber, vou junto. Para vivenciar isso, quem sabe me inspira também. Aí, de Chicago, eu fui para Nova York, e aí que eu almocei com o Bunny. E aí, foi isso, e eu me abri totalmente, conversei com ele, falei rápido, com o meu inglês todo errado, porque se tem uma coisa que eu sou, ninguém pode negar, eu sou cara de pau mesmo, é uma característica minha, que foi o que eu aprendi quando eu tive um probleminha de saúde, antes do Sweet Jardim, que era ou eu vou ser cara de pau e fazer do jeito que eu sei, ou eu não vou fazer e vou morrer deprimida, que foi aí que eu fiz o Sweet Jardim, porque não tem nada mais cara de pau do que o Sweet Jardim, né? Músicas com três acordes, falando de um... Enfim, então não dá para ser mais cara de pau, assim. Mas foi isso, eu cheguei para ele e falei, olha, eu preciso entregar um disco para a gravadora, eles estão realmente me cobrando. Eu não sei o que fazer, será que eu faço um disco de interpretações? Não canto também? Também vou cantar o quê? Será que... Enfim, não tenho nada, então eu não sei, tem algum filme para eu ver, alguma coisa para eu ouvir? Me inspira, me ajuda, porque você veio aqui almoçar comigo, então me fala alguma coisa, porque eu não vou sair daqui sem nada. E aí, ele foi super simpático, me contou as coisas, eu falei, como é que você faz? Você já passou por isso? Como é que é? Porque eu nunca passei por isso. Também eu tenho dois discos, né? Não tenho uma longa vida de compositora, é muito curta a minha vida de compositora. E se realmente eu secar? Porque esse é o medo que eu sempre tive, de um dia secar. E se já secou? Porque eu sempre achei que ia ser mais para frente, não já. E se realmente, o que eu posso fazer? Enfim, a conversa foi por aí. E ele, três dias depois, me mandou uma música, mandou duas músicas. No dia seguinte. É, uns três dias depois, ele falou, olha, procurei aqui, achei duas músicas, vou te mandar você ver o que você quer fazer com elas. E aí